Primeira leitura Livro do Deuteronômio Moisés falou ao povo dizendo Interroga os tempos antigos que te precederam Desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra E investiga, de um extremo ao outro dos céus Se houve jamais um acontecimento tão grande Ou se ouviu algo semelhante Existe, porventura, algum povo que tenha ouvido a voz de Deus Falando-lhe do meio do fogo, como tu ouviste E tenha permanecido vivo? Ou terá jamais algum Deus vindo escolher para si Um povo entre as nações Por meio de provações De sinais e prodígios Por meio de combates Com mão forte e braço estendido E por meio de grandes terrores Como tudo o que por ti o Senhor vosso Deus fez no Egito Diante de teus próprios olhos? Reconhece, pois, hoje E grava-o em teu coração Que o Senhor é o Deus lá em cima do céu E cá embaixo na terra E que não há outro além dele Guarda suas leis e seus mandamentos Que hoje te prescrevo Para que sejas feliz Tu e teus filhos depois de ti E vivas longos dias sobre a terra Que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre Palavra do Senhor Na primeira leitura O Senhor revela-se como Deus Que constrói laços profundos de amor Sempre tomando a iniciativa de estabelecer comunhão Com seu povo escolhido Ele vai ao encontro das pessoas Fala-lhes ao coração Indica caminhos seguros de vida Solidariedade Justiça e retidão O livro do Deuteronômio Destaca que a aliança entre Deus e seu povo Exige de Israel A prática dos mandamentos recebidos no Sinai As diretivas que Deus propõe São caminhos de vida E de bênção na terra prometida Para que nunca mais Israel experimente a escravidão Por isso, por meio de discursos colocados na boca de Moisés O autor, Deuteronomista Convida a comunidade de fé A contemplar sua história A relação entre o Senhor e Israel É extraordinária história de amor A escolha por esse povo Constitui iniciativa gratuita De um Deus que não elege um povo forte e numeroso Mas fraco Necessitado E oprimido Por isso, o livro do Deuteronômio Convida Israel A reconhecer Que o Senhor É o único Deus E que o caminho que ele aponta Por meio de seus mandamentos É de felicidade A prática das normas Por parte do povo escolhido Garante a permanência na terra São orientações justas Fraternas Solidárias Que marcam A identidade De Israel Música 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 Música